Oi pessoal, tudo bem? Está começando mais um Fala Deputado e eu estou indo até o Gabinete 102 aqui da Assembleia Legislativa encontrar o nosso entrevistado de hoje, deputado Coronel Mousselin do Republicanos. Vem comigo. Olá, deputado. Tudo bem? Bem-vindo ao Gabinete 102. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com o senhor. Bem-vindo aí a nossa casa, nosso gabinete da Assembleia Legislativa, onde a gente executa nossos trabalhos, né? Recebe os prefeitos, vereadores, lideranças e trazem as demandas que nós temos aqui para apresentar normalmente aqui na Assembleia. Tá certo, e se o deputado quiser mostrar para a gente um pouco da equipe ali, vamos dar uma olhadinha? Aqui tem o meu chefe de gabinete, o presidente Antônio, aqui a nossa secretária Arlete, que está no aniversário de semana. Prazer, meus parabéns, né? Estamos agora fazendo a comemoração do aniversário dela. Tá certo, tem que comemorar mesmo. E a nossa amiga Evita, que em breve deve estar sendo mãe também. Tudo bom, boa tarde. E os nossos... Guilherme, Marina e o Carlos, nosso assessor jurídico, que também estava de aniversário ontem. E estávamos comemorando o aniversário dela. Então, essa aqui é a minha sala, né? Que tem algumas lembranças da minha carreira antes de ser parlamentar. Como militar, né? Como militar, eu fui... Eu servi o Exército Brasileiro, fui soldado da Polícia Militar, cabo da PM. E depois de formado como oficial, trabalhei por mais de 30, 33 anos no Corpo de Bombeiros Militar. Então, aqui, por exemplo, toda a minha carreira como oficial do bombeiro. São as patentes, né? Isso, são o segundo tenente, primeiro tenente, capitão, major, tenente coronel, coronel. E, por fim, o comando geral da Corpo de Bombeiros, que é uma insígnia diferente das demais. Aqui são medalhas de competições, que eu, por muitos anos, fui atleta, natação, salvamento aquático, biátron. E aqui são medalhas de honra ao mérito, né? Que a gente recebeu durante a carreira, medalhas dentro da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, de outras instituições, por serviços prestados na corporação. E aqui, no último dia do serviço meu, eu recebi a machadinha, que é o símbolo do Corpo de Bombeiros. Ah, que bonito. Belos quadros, deputado. Tá certo. Vamos sentar para conversar, então? Deputado, obrigado por nos receber aqui no seu gabinete, por apresentar um pouco da sua equipe e também participar do Fala, Deputado. Eu que agradeço a oportunidade de nós podermos divulgar o nosso trabalho, mostrar para todo o público o dia a dia, né? Do gabinete 102 aqui da Assembleia Legislativa e o nosso trabalho, uma prestação de contas, eu considero assim, né? Da nossa atividade, já que nós estamos na reta final aí do último ano, do primeiro mandato mesmo aqui, né? Exatamente. O deputado, como já falou para a gente agora no início do programa, é militar da reserva, tem o gabinete voltado, o mandato voltado aí bastante para a área da segurança pública, né? Inclusive, o deputado aí já apresentou diversas emendas parlamentares que destinaram recursos para o setor de segurança pública. Foram mais de 30 milhões, né, deputado? É, em torno de 30 milhões só na área da segurança pública, polícia civil, IGP, alguma coisa, né? Não tanto porque eu tenho mais vínculo com os militares. Eu sou aqui o presidente da Comissão de Segurança Pública, inclusive, né? E para a Polícia Militar, em torno de 9 milhões, né? E para o Corpo de Bombeiros, onde eu tive a maior parte da minha carreira, né? Porque eu comecei como soldado da Polícia Militar, mas como oficial eu trabalhei no Corpo de Bombeiros. Foram em torno de 20 milhões de reais entre viaturas, equipamentos, uniformes, equipamento de produção individual. Porque eu sempre considero que esses órgãos, a segurança pública, estando bem equipada, né? Com bons equipamentos, boas viaturas, a segurança da população está maior. Porque de nada adianta o bombeiro estar bem preparado tecnicamente se ele não tem uma boa viatura e equipamento para poder atender uma ocorrência com rapidez. A Polícia Militar da mesma forma, a Polícia Civil também e o IGP. Então, nós precisamos dar a tecnologia necessária. Vou dar um exemplo, câmaras OCRs hoje em dia para a Polícia Militar, que é para reconhecimento facial, leitor de placa, ele auxilia muito na identificação de delinquentes, de pessoas com mandado de prisão em aberto, furtos de veículos. Então, a tecnologia a favor da segurança, com certeza a população vai estar mais segura. Com certeza. E além desses equipamentos que o deputado falou, o deputado também fez emendas parlamentares para ampliação, para construção de novos postos guarda-vidas nas praias do Estado. Gostaria que o deputado explicasse para a gente, é uma ação importante para garantir a segurança dos turistas que vêm para o litoral, mas também dos moradores. Para quem não sabe, eu comecei a minha carreira como oficial trabalhando como guarda-vida nas praias e foram 32 temporadas consecutivas que eu coordenei por mais de 25 anos o serviço de praia em Santa Catarina. E a gente trabalhou por muito tempo apenas com um par de nadadeira e trabalhando sem postos, só com um cadeirão na praia. O dia todo no sol. Então, a gente sabe essa dificuldade. E hoje o Corpo de Bombeiros trabalha com mais de 450 postos guarda-vidas, mas muitos deles ainda não têm a estrutura necessária. Então, nós destinamos aí 2 milhões de reais para a construção dos postos guarda-vidas e mais 2 milhões para a aquisição de equipamento de proteção individual. O uniforme, a nadadeira, o óculos de proteção, porque é muito cansativo para quem ficar 12 horas por dia no sol fazendo prevenção com banhista, para não deixando a pessoa entrar em local perigoso. Porque esse é o lema hoje dos nossos guarda-vidas, que é prevenir. Eu falo sempre que prevenir é salvar. Então, quando eu faço uma prevenção e não deixo ele entrar numa corrente de retorno e alerto ele para ele tomar um banho em local seguro, eu estou salvando ele, porque eu evitei que ele se afogasse. A gente percebe que tem muito aquela sinalização com as bandeiras. Isso. Aquelas bandeiras vermelhas indicam que ali é uma corrente de retorno, é um local onde a água do mar retorna. E onde tem bandeira verde é onde é um local mais seguro para banho, porque normalmente tem bancada de areia. E as pessoas que vêm de fora ou até os próprios moradores, eles não sabem identificar esses locais. E o guarda-vidas está ali sinalizando e orientando, com apito, conversando. E isso nós conseguimos reduzir de mais de 100 mortes por temporada para as últimas temporadas, duas, três, no máximo quatro mortes por afogamento dentro do horário de serviço em local protegido pelos guarda-vidas. A gente percebe que aumentou muito o número de guarda-vidas nas praias. Mas eu gostaria de mudar um pouco de assunto, ainda falando da área da segurança, mas envolvendo também a questão da saúde pública, né, deputado? A gente sabe que a Polícia Militar desenvolve o programa ProERD, que tem um importante papel aí na prevenção da dependência química nas escolas com as crianças, né? E o deputado também fez contribuições para esse programa. Foram em torno de um milhão de reais só na questão do ProERD. E eu até sou suspeito de falar porque a minha filha, que é policial militar também em Balneário Camboriú, e a Priscila, ela trabalha com o ProERD em Balneário Camboriú. Hoje ela está afastada que teve uma filha, né, a minha primeira netinha, de quatro meses, e também trabalha com a Rede Catarina, a Rede Vizinhos, mas ela atua efetivamente. A gente viu a necessidade de incrementar também esse serviço, e eu visito muitos quartéis do interior, né, do estado, e o principal trabalho nas cidades menores da Polícia Militar é a prevenção, que esse trabalho também é uma prevenção ao crime, né, como assim como o guarda-vidas lá faz a prevenção ao salvamento, no afogamento, o serviço do ProERD e a da Polícia Militar é efetivamente prevenir, né, fazer com que as crianças, elas cresçam com a atenção voltada, principalmente a evitar a droga, o consumo excessivo de álcool, a não, a brigas familiares, né, então seguir sendo um cidadão de bem, esse é o principal objetivo que o ProERD traz para as crianças, né. A gente está falando aí de segurança nas escolas, né, e o deputado tem um projeto de ter uma lei, na verdade, que já foi aprovada aqui no parlamento, que trata bem desse tema, explica para a gente que lei é essa. Então, essa lei que nós apresentamos e já se tornou lei, ele é chamado área de segurança escolar, porque o objetivo é evitar o entorno das escolas, aglomerações de delinquentes, consumo de bebida alcoólica, tráfico de droga, porque se diz que, estatisticamente, em torno de 80% do consumo de droga, de tráfico de droga, se dá aos entornos dos colégios. Então, uma área, digamos assim, até 100 metros ao retorno do colégio, não pode ter venda de bebida alcoólica, bem iluminada, bem sinalizada a rua, área de segurança escolar, como se fosse, vamos dizer assim, um quartel, todo mundo sabe que ali é um quartel, né? A escola, todo mundo tem que saber que é uma escola, porque ali é uma área para ensino e não de consumo e tráfico de droga, né? Então, ela tem que estar bem iluminada, bem sinalizada e proibindo certas atividades. Esse é o objetivo principal. É uma forma aí que o poder público dê prioridade para as escolas na segurança pública. Exatamente. É dar prioridade na prevenção também, né? Não só do ensino, mas também da segurança das crianças e adolescentes. E o deputado também tem outras leis aprovadas na área da saúde, por exemplo, né? Uma delas, ela equipara o doente renal às pessoas com deficiência. Explica pra gente qual a importância dessa medida, deputado. Eu não imaginava quando nos foi solicitado esse projeto de lei, a gente apresentou e conseguimos aprovar aqui, hoje já é lei também, transformando o doente renal crônico como um deficiente para efeito de legislação. Isso equivale também para, por exemplo, escolha de preferência de vaga para deficiente. O doente renal crônico, ele faz parte. A carteira de deficiente para a questão de transporte gratuito. Então, tem uma série de benefícios que os doentes renais crônicos hoje, eles possuem como se... Ele é um deficiente físico. Um deficiente, né? De uma forma que eu não tinha ideia, que são mais de 10 mil hoje aqui no Estado. E eles têm muita dificuldade. Imagina você com uma pessoa fazendo três vezes a homeodialise por semana, por exemplo, para você conseguir um emprego, né? É mais difícil. E ele tem uma série de dificuldades de locomoção também e mesmo os transplantados, eles continuam tendo os cuidados necessários. Então, não é todo o doente renal, mas aquele doente renal crônico definido pelos atestados médicos e tudo mais. E isso vai... Beneficiou, na verdade, muitas pessoas aqui em Santa Catarina. Deputado, a gente ainda tem um resto aí de entrevista, o tempo está chegando ao final, mas eu queria aproveitar esses minutos finais para falar de uma outra lei também de autoria do deputado, que trata de uma das bandeiras que o deputado tem defendido aqui no gabinete, que é a defesa do livre mercado e o combate aos monopólios. Explica para a gente isso. Essa é uma bandeira que a gente tem realmente, livre concorrência, diminui o tamanho do Estado, a incentivar o empreendedorismo. E nessa lei especificamente, eu já passei por isso também, na questão das funerárias. Porque a legislação que tinha era que a funerária de plantão, ela tinha o direito de só ela vender o preço que fosse do caixão, do transporte, exumação do corpo, fazer todo o preparo, as flores, só aquela funerária. E às vezes, em Florianópolis, por exemplo, a funerária cobraria 10 mil e em Biguassu, 3 mil reais. E eu te era obrigado a pegar de Florianópolis. Nós entramos com o projeto de lei, foi aprovado dizendo que a pessoa, doente querido que perdeu aquele familiar, ele poderia escolher em qualquer local, digamos, de São Miguel do Oeste, faleceu aqui em Florianópolis, ele poderia pegar a frenária de São Miguel para vir aqui pegar o corpo e levar. Aí, aqui em Florianópolis especificamente, foi interpretado que só o translado e o caixão, as flores, a preparo do corpo, teria que ser com aquela funerária de plantão. Daí nós entramos com outro projeto de lei, agora está tramitando, dizendo que todo o serviço funerário é de livre escolha do familiar. Porque num momento de sofrimento, de dor, as pessoas se aproveitarem daquela pessoa, é muito triste isso. E, às vezes, eles, pô, mas será que o meu filho, o meu pai não merecia, eu vou ficar mesquinhando por um preço, né? Então, eles se aproveitam disso. Então, eu acho justo a pessoa poder escolher a funerária que ele quiser dentro do Estado. Eu acho que isso é o correto. E nós esperamos que essa outra parte, para complementar a primeira lei, também seja aprovada. A gente sabe que a concorrência, ela reduz o preço e aumenta a qualidade do serviço, né, deputado? Sempre falei isso, em todos os aspectos, né? Que a melhor forma, claro que a gente tem que evitar o monopólio, evitar o cartel, que eu digo assim, né? Mas a livre concorrência faz com que as pessoas se reinventem, as empresas se reinventem, e com isso o mercado, o preço diminui, a qualidade melhora. É só olhar países, por exemplo, que existe apenas ou interferência do Estado, o Estado quer fazer tudo, ele não consegue se atualizar, principalmente na tecnologia, né? E países onde a livre concorrência é maior, os preços são menores, mais emprego, mais qualidade de vida, mais renda. Mais inovação. Mais inovação, tudo. Então, eu acho que nesse sentido, o Estado, ele deve ser um facilitador na vida do cidadão, ele não deve ser um entrave, não deve querer fazer tudo e monitorar tudo. Eu acho que ele deve ser um facilitador e trabalhar para que evite realmente o cartel, que evite abusos, mas deixar o mercado, deixar a iniciativa privada fazer, principalmente coisas que o Estado não tem competência, vamos dizer assim, para fazer, que é o meu ponto de vista. Está certo, deputado. O nosso tempo, infelizmente, chegou a fim. Gostaria de agradecer novamente o senhor por nos ter recebido aqui no seu gabinete. Eu que agradeço novamente, a Tierra, a oportunidade de nós estarmos desenvolvendo ou explanando o nosso trabalho. E a gente fica, deixa à disposição de todas as pessoas aqui. O Gabinete 102 está sempre de portas abertas. Se eu não estou aqui, a minha equipe está aqui, pronto para receber, ouvir as demandas, projetos de leis que as pessoas têm interesse de apresentar, demandas diversas, né, da sua cidade, que eles, principalmente prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, entidades de classe que nos procuram. Será um prazer recebê-los aqui no gabinete. Obrigado. Está certo, deputado. Obrigado também a você que nos acompanhou até aqui. Não se esqueça que, para rever este ou outros programas, basta acompanhar a programação da TVA ou então acessar o nosso canal no YouTube. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho